Mostra agora como muitos sergipanos que moram em outros países estão enfrentando essa pandemia do coronavírus. Com o isolamento social, eles vivem dias complicados. A educadora física mora há um ano e meio nos Estados Unidos e conta como está a situação por lá. Aqui no meu estado, em Massachusetts, é um dos estados que mais está tendo casos de coronavírus. Hoje tem 12.500 casos confirmados e 250 mortes. Aqui está tudo fechado, tem umas três semanas, escolas, lojas, estabelecimentos, restaurantes, academia, tudo fechado. E está para ficar fechado até 5 de maio. A jornalista sergipana Graziele Santos está em Braga, norte de Portugal, fazendo doutorado. O país registra mais de 400 mortes. O governo decretou novas restrições. Infelizmente, a região que eu moro, que é o norte de Portugal, é a região que tem o maior índice de contaminados do país. Dos cerca de 10 mil contaminados registrados até o dia de hoje, mais da metade pertence aqui à região norte. Nós, aqui em Portugal, nós entramos hoje no segundo período de quarentena, que determina que nós fiquemos em casa, né? Grande parte da população está em casa, mas ele também restringe um pouco mais a nossa mobilidade. Em Lisboa, mora o professor da UFIS, Luiz Eduardo. Estou aqui em Lisboa fazendo pós-doutoramento com minha família, minha esposa e meu filho de 5 anos. No início, ficamos assustados com o coronavírus, mas agora estamos mais positivos. Apenas estão abertos os supermercados e as farmácias. As pessoas estão evitando aglomerações em lugares públicos. Enfim, está todo mundo levando muito a sério e esperamos que tudo isso logo passe para voltarmos a viver normalmente. Também na Europa, vive a sergipana Gilziana de Jesus. Ela trabalha numa universidade na Itália. Desde que começou a emergência, a nossa vida, a nossa rotina mudou bastante. O governo colocou várias medidas restritivas para a população ficar em casa e evitar o contágio. Das quais a gente tem como sair somente para fazer o supermercado e também para as farmácias. Não faltam nada. Temos tudo. Encontramos sempre alimentos, medicamentos, tudo o que a gente precisa. Mantivemos contato também com a sergipana Célia Barreto, que mora na França. Ela conta que por lá, o governo determinou medidas rígidas de isolamento social. Nós estamos em confinamento há mais de três semanas. A gente não vê ninguém. Tem umas crianças ali na areia com os pais. Eles têm direito de ficar uma hora por dia. A gente, para sair, tem que ter esse papel aqui, que é uma autorização. Se sair sem esse papel, justificando a hora que sair de casa e para onde a gente vai, o que vai fazer, a gente paga 135 euros de multa. Tem polícia para todo lugar. A situação do Covid é grave e é séria. Nós já passamos de 10 mil mortos. 10 mil. Então, gente, não brinque não. O remédio para isso é só o confinamento mesmo. Fiquem em casa. A gente fica por aqui.